O Raça Negra preparou uma surpresa especial pra você, com muito romantismo, paixão e uma alegria contagiante. Esconde o que eu tenho para te dizer, meu bem, é paixão. Sem você eu não sou nada, minha vida sem você não tem razão. A pessoa fala pra gente assim, ó, vocês tem um coração tão grande e cabe muito a mulher, todas elas estão se apaixonando. A Globo diz que está lançando um CD duplo com os 30 maiores sucessos da banda Raça Negra. Oi, 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 é bom demais. Então volta e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por mim. E a Globo diz que tem mais, o melhor de Emílio Santiago. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da esposa de ser da sempre a nossa voz. 100 anos de cinema. E festivais. Na Globo diz que é assim, o atendimento é 24 horas todos os dias. Você liga para 011-253-2999 e pede seus CDs preferidos. O primeiro CD duplo você paga R$ 29,90 mais o frete. E se no mesmo pedido você escolher um segundo CD duplo, ganha um desconto de R$ 10,00 e só paga R$ 19,90. E mais, você recebe os CDs em casa em qualquer lugar do Brasil numa embalagem exclusiva. A maneira do Raça Negra cantar e falar e mostrar suas músicas é desse jeito. É falando da vida. Ligue já. Coleção Raça Negra da Globo diz que você vai. E se apaixonar. Ah, quanta saudade.